Saudações, Invocador! Esse vídeo é feito inteiramente para você que possui um computador fraco, que sempre encontra dificuldades na hora de rodar o League of Legends. Hoje vamos falar alguns métodos dentro e fora do LoL que você pode utilizar para melhorar muito o seu FPS, permitindo com que você jogue em um bom nível de desempenho mesmo com uma máquina muito ultrapassada. Como sempre, não esquece do like no fim do vídeo caso você acabe gostando, e se inscreva no canal para não perder os vídeos diários. Também não esquece de comentar aí embaixo qual campeão você usa para destruir o Viego. Se você quer aprimorar o seu nível de jogo de uma forma definitiva, através de um método criado por especialistas, o curso da Protagames está de portas abertas. Indo do Mindset até o Late Game, você aprenderá tudo o que é necessário para jogar o LoLzinho de mais alto nível e se destacar entre todos, alterando as propriedades do seu LoL. Essa primeira dica é muito simples de se aplicar, então vamos diretamente para ela. Talvez você não saiba, mas o Windows possui uma opção que otimiza automaticamente o visual dos seus aplicativos em tela cheia. Muitos jogadores relataram melhor no FPS quando desabilitavam essa opção, então é isso que faremos agora. Primeiro de tudo, localize a pasta da Riot Games no seu computador. Entre na pasta League of Legends e scrolle para baixo até encontrar 3 diferentes aplicativos com o nome League Client. Você irá repetir o processo que iremos mostrar para todos os 3, da exata mesma maneira. Clique com o botão direito no ícone do League Client, vá até a propriedades e clique na aba compatibilidade. Lá embaixo, clique na caixinha desabilitar otimizações de tela inteira. Ainda mais embaixo, clique em alterar configurações de DPI alto e marque a caixinha de baixo, aquela que diz substituir o ajuste de DPI. Você irá repetir esse exato mesmo processo para League Client, League Client UX e League Client UX Render. Depois de terminar, scrolle para cima até achar a pasta Game. E dentro dela, você verá o executável do League of Legends. Faça exatamente a mesma coisa que você fez com os League Clients nesse arquivo daqui também. Agora o Windows entende que o seu nome tela cheia é um aplicativo que está totalmente focado em desempenhar bem, e você provavelmente vai sentir um aumento no FPS com isso. Ativando o Modo Desempenho Essa dica é boa no geral, mas serve especialmente bem para quem roda LOL no notebook. Na barra de pesquisa do Windows, procure por configurações de elementos gráficos e aperte Enter. Um pouco abaixo, na aba de preferência de Desempenho de Gráficos, você irá encontrar um botão escrito Procurar, então clique nele também. Uma nova aba irá se abrir, e você irá precisar localizar a pasta da Riot Games novamente. Faça o seguinte caminho, Riot Games, League of Legends, Game, e você terá chegado novamente a pasta com executável do League of Legends. E é ele mesmo que iremos selecionar. Após fazer isso, você irá perceber que o League of Legends apareceu na tela de configurações de elementos gráficos. Aperte em opções e selecione modo de alto desempenho. Em oposto ao modo economia de energia, esse formato de desempenho irá focar totalmente na sua experiência com o aplicativo, melhorando seu FPS dentro do jogo. Como estamos falando de desempenho, vamos realizar mais um pequeno processo aqui nesse item da lista. Só por garantia, na barra de pesquisa procure por ativar modo de jogo e aperte Enter. É provável que o seu já esteja ligado, mas se esse não for o caso, ative essa opção também. Se você está a fim de jogar um LOLzinho completamente tryhard, mas possui um computador que tem muitas dificuldades em jogar o jogo, você infelizmente terá que realizar alguns sacrifícios para poder jogar com desempenho máximo. Sabemos que muitos players gostam de escutar algumas músicas no Spotify ou YouTube quando o jogo acontece, mas se você sofre de quedas de FPS, essa é uma péssima escolha e deve ser evitada a todo custo. Aplicativos como o Discord também acabam pesando, então se você tiver a possibilidade, utilize o próprio voice chat do LOL para se comunicar com seus amigos. Eles são os principais aplicativos que ficam abertos em segundo plano, mas esses certamente não são os únicos. Para realizar uma limpeza muito mais completa no seu computador, clique com o botão direito na barra de tarefas do seu Windows e vá até Gerenciador de Tarefas. Nele, vá até o menu Inicializar, e você verá uma série de aplicativos. Essa tela é extremamente útil para que você melhore o desempenho do seu PC, pois aqui você consegue ver quais aplicativos estão programados para iniciar automaticamente junto com o seu PC e qual impacto eles têm na inicialização do computador e na memória RAM em si. Nessa tela, você irá desabilitar todo e qualquer aplicativo secundário que você não utilize e que não seja essencial para o funcionamento do seu PC. Apenas para nível de exemplo, o meu computador possui a inicialização automática programada em aplicativos como o Overwolf Launcher, o Parsec, o Spotify e o Launcher da Epic Games. Como nenhum desses aplicativos é essencial para jogar o LOLzinho, é hora de desabilitá-los da inicialização automática e acessá-los apenas quando for necessário. Ah, e já que estamos com o Gerenciador de Tarefas aberto, vamos para uma dica extra. Com o League of Legends aberto, acesse a aba Detalhes do Gerenciador de Tarefas e procure o League of Legends. Clique com o botão direito, vá em Definir Prioridade e então defina como prioridade alta. Configurando dentro do jogo. Por último, mas não menos importante, vamos às configurações mais óbvias possíveis, que são as próprias do League of Legends. Para operar com mais facilidade, entre em uma partida no modo treino e acompanhe os nossos passos. Aperta ESC e vá até o menu de vídeo, onde vamos fazer algumas alterações importantes. Primeiramente, vamos falar sobre a resolução. Jogar na resolução do seu monitor é sempre a opção recomendada, já que isso fornece ao jogo a escala perfeita que ele precisa ter para ser visível em todos os detalhes na sua tela. Porém, existem computadores muito fracos que acabam tendo dificuldade de rodá-las na própria resolução, e se esse for o seu caso, experimente diminui-la. A ideia aqui é a seguinte, abaixe a resolução até o mínimo possível e veja como está o seu FPS apertando CTRL F dentro do jogo. Se o FPS estiver consideravelmente acima de 60, comece a aumentar a resolução gradativamente até chegar em uma boa média entre visual e desempenho. O recomendado é sempre jogar acima dos 80 ou 90 FPS no modo treino, já que isso impede que o jogo desça para baixo dos 60 quando uma teamfight muito potente estiver acontecendo. Em seguida, você irá marcar a caixa de ocultar belezas visuais. Mais abaixo, nos gráficos, arraste a barrinha até o limite da esquerda para ter o melhor desempenho possível. Novamente, pode moderar a entreparência e desempenho se seu FPS ficar bem alto após isso. Eu particularmente utilizava a qualidade do ambiente no médio, as sombras desligadas e todo o resto no muito baixo. A opção contornar personagem também deve estar ativada. Continuando na aba de vídeo, vamos para o avançado. Em frequência de quadros, você irá deixar no ilimitado caso seu computador esteja realmente sofrendo para rodar o LoL, se encontrando na faixa dos 60 nos melhores casos. O Anti-Aliasing não é recomendado para computadores fracos, mas você pode testar qual efeito ele tem quando você ativa, prestando sempre atenção no seu FPS. Já a sincronização de quadros é completamente dispensável para você que passa por problemas de FPS. Então, deixe desativada também. Por último, vamos falar sobre os sonhos. Talvez isso seja uma surpresa para você, mas ele também possui um impacto na sua taxa de frames por segundo, por mais que esse impacto seja pequeno. Se você estiver com problemas drásticos de FPS, tendo dificuldades para se manter na faixa dos 60 no modo training mesmo após todas essas dicas que te passamos, considere desligar os sons do jogo também. O grande problema dessa opção é que os sons do League of Legends são algo muito importante no jogo. É através dele que você escuta os pings de seus aliados e habilidades globais como o R do Kled ou do Sion. Muitos jogadores instintivamente utilizam o som para acertar o time no inimigo que está saindo de Sonya também, ou revivendo com o Anjo Guardião. Em resumo, desativar os sons é uma medida absurdamente drástica, e que não recomendamos a não ser que você esteja realmente passando por uma situação igualmente drástica. Esse foi nosso vídeo sobre como melhorar o seu FPS e rodar o LoL em computadores bem fracos. Gostaríamos de agradecer a todos pela audiência, e nos vemos em breve no próximo vídeo.